Amores de minha vida, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao sofá da minha casa. Eu sempre recebo a dúvida na minha caixinha do povo querendo saber como escolher a área de atuação. E hoje eu resolvi trazer algumas dicas pra vocês, tá? Na minha opinião, a área de atuação deve ser escolhida, tendo como base três pontos. Primeiro ponto, o que você gosta, sabe? Encontre o que lhe dá prazer em trabalhar que o dinheiro com certeza absoluta será consequência. Por exemplo, qual assunto que você passaria dias e dias e horas e horas estudando? Você separar essa pergunta e quando achar a resposta, evite comentar com os outros, só pra poder evitar qualquer tipo de desestímulo, viu? Até porque, se você observar bem, tem gente ganhando dinheiro em todas as áreas. Só pra você ter uma ideia e entender um pouco melhor, outro dia eu ouvi um podcast de uma pessoa que ela faturou 2 milhões, 2 milhões de reais em um ano vendendo curso de planificação. Eu nem sabia que tinha tanta gente querendo virar padeiro na vida, mas tudo bem. Lembre que você é maior de idade, vacinada ou vacinada e terá que praticar autorresponsabilidade. Então, não terceirize suas escolhas. E a dúvida que surge, aproveitando o gancho, é... Você sabe o que é autorresponsabilidade? É a certeza que você é responsável pela vida que tem levado e que, consequentemente, será a única pessoa capaz de mudá-la, tá? Dica número 2. O que você faz bem feito? Você deve ter algum tipo de habilidade que se orgulha de possuir. Só pra você ter como exemplo, eu tenho algumas habilidades, né? Eu sou uma boa comunicadora, ou me considero uma boa comunicadora, né? Eu tenho facilidade em simplificar as coisas. Por isso mesmo que na advocacia eu ganhava mais dinheiro em consultoria jurídica, por exemplo. Diante do que você faz bem feito, analise a demanda. Com essas habilidades, quais demandas você pode resolver? Dica número 3. O que te pedem? Para o que as pessoas pedem sua ajuda? Quais dicas e sugestões as pessoas que te rodeiam solicitam de você? Exemplo. Lordelo, ele é muito bom em transmissão ao vivo. Aí eu sou amiga dele e falo. Lordelo, quais equipamentos mais baratos eu posso comprar para determinada transmissão? Aí ele me passa uma lista. Só que essa dúvida pode estar se tornando cada vez mais comum no direct dele. Inclusive, quando ele começa a ganhar dinheiro, ele sabe que essa ideia foi minha. Eu tenho direito a uma porcentagem, tá? Então, se esse assunto é o que ele gosta de estudar, se ele possui habilidade nisso, e as pessoas sempre perguntam, surge um serviço que ele pode vender. Quando alguém, a partir de hoje, hashtag fica a dica, perguntar no direct dele sobre quais equipamentos comprar, ele vai fazer uma curadoria. Ele vai entender a necessidade da pessoa, vai bolar uma lista e apresentar o orçamento com sugestão de site mais barato para compra. Pronto, isso funciona em qualquer profissão. Agora me conta aqui, o vídeo fez sentido para você? Se você teve dificuldade de achar uma área de atuação, qual método de escolha você utilizou? E encaminha esse vídeo para quem anda meio perdido na respectiva escolha da área. Encontro vocês em breve. Beijão, meus amores!